E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Galera, o negócio é o seguinte, vocês estão acompanhando aqui o canal, vocês estão ligados que eu tô num processo aqui, aonde eu tô vendendo o meu Audi R8. Esse carro aqui, mano, vocês estão ligados aí que eu tô vendendo ele, né? E eu andei recebendo várias propostas, né? No meu Audi, galera, várias propostas mesmo. E uma delas me chamou muito a atenção, porque foi uma proposta de um carro, assim, muito legal, que é o carro que eu vou mostrar pra vocês hoje. Tipo, eu não sei se esse carro é mais forte que o R8, provavelmente não, porque o R8 aqui é o motor V10, tem 550 cavalos, né? O negócio aqui é bruto. Vou até dar uma ligadinha aqui pra vocês, né? Entender aí do que se trata, ó. Eu liguei ele, faroleta e tal, né? Você é louco, mano, o R8 é zica, mano. Dificilmente aí vai ter um carro que, né, vai correr mais que ele no momento. Olha isso. Você é louco, isso aqui é o cold start, né? O torsão tá frio e tal. É difícil, hein, o carro pegar e correr mais que ele, hein? Ó. Você é doido. Não posso esquecer isso aqui não, hein? Aí, ó. Moleque do céu. V10zão. Vocês tão vendo aí, né, rapaziada? Vocês tão vendo que, tipo assim, que aqui, mano, o negócio não é pouca coisa, não. O negócio não é pouca coisa. Vou ligar aqui pra eu conversar com vocês, né? Já, já eu ligo de novo, que daí eu quero dar um rolezinho. E o negócio é o seguinte, nesse tempo aí que eu tô tentando vender ele, eu já falei pra vocês que apareceram várias propostas, né? Apareceu aí proposta de um Audi RS3, apareceu uma proposta de um Mustang, teve BMW também, se eu não me engano. E a de hoje que eu quero mostrar pra vocês é de uma Porsche. Mas que, no caso, não é a Porsche que eu mostrei aqui esses dias no canal, que é a 911. É outro modelo de Porsche. Um modelo, assim, que me chama muito a atenção. Um modelo que eu acho bem legal. E eu quero ver um pouco mais sobre esse carro, né? Eu já andei nesse carro antes. Se eu não me engano, faz muito tempo isso. Não acho que não é nem um modelo que eu tô vendo aqui agora, porque eu acho que a que eu andei era de um ano, assim, mais antigo. Isso foi lá em Orlando. Então, tipo, não é o mesmo modelo que eu vou mostrar aqui agora. Eu sei que, assim, Porsche, né, mano, é uma marca foda. É um, tipo, tem os modelos de carro da Porsche que, mano, não tem igual, velho. Eu, tipo, eu acho muito pica, sabe? E eu ainda não tirei um tempo pra ver certinho algumas coisas sobre esses Porsches. Então, esse vídeo de hoje aqui é pra mostrar pra vocês o carro que ofereceram no meu Audi R8. Vamos entrar ali dentro de casa, vou mostrar pra vocês. Ó, tá um dia bonito aqui em Londrina, né? Meio cinza, mas, né? Olha a piscina. Olha o que virou a piscina. Mano do céu, como assim, velho? O negócio tá verde, rapaziada. Tá parecendo o Lago Ness. Do nada. Do nada a piscina ficou assim, mano. Vai entender, né? Eu sei que, assim, acho que foi por causa da chuva. Não sei, muita chuva. A piscina suja. A água da chuva, não sei se ela dá uma reação na água que tá com cloro. Eu sei que, mano, tá meio sinistra essa água aí, hein? Tá parecendo o Lago Ness, de verdade. A Porsche que eu tô falando é a Porsche 718 Boxster, galera. Isso mesmo. Vocês sabem que esse é um carro que eu sempre gostei muito, sempre tive vontade de ter. Porém, o que me ofereceram no Audi R8 é esse modelo aqui, ó, que vocês já vão ver de cara nesse vídeo. Que, no caso, é o modelo mais novo, né? Um modelo ali que, geralmente, acho que vem da linha de 2017 pra frente. Uma coisa assim, acho que é 2017 pra frente. Eu sei que a que ofereceram aqui pra mim é uma 2018, que tá valendo em mais ou menos 450 a 500 mil. Ó, só pra confirmar aqui pra vocês verem, ó. A 718 2.0, a FIP, tá 485 mil. Foi essa daqui que pegaram e me ofereceram, né? Tem a GT-S, tem a 2.5 normal, que é a S, né? E a Cayman também, que é o mesmo motor, porém, não sei o que que muda aí. A Cayman tá aí 467, a diferença aí é bem pouca, né? E no caso que ofereceram a Porsche, né? E mais 100 mil, acho que foi 100 mil de volta do dinheiro. Tipo, é uma proposta boa, né? Tipo, aí o R8 vai sair, tipo, um pouco menos do que eu paguei, né? Mas, é uma proposta boa, é uma proposta legal. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo aqui, de algumas acelerações aí, da Porsche Box 718. Mano, vamos dar uma olhada, vamos ver. Ó, vamos, que bonito, ó. Fera demais, irmão, ó. Ai, acelera, machando a boneca. Saiu patinando ali? Mano, ela tá um arranco bem legal assim, né, velho? Vou colocar aqui só o cano. A gente vê, né? Parece que bonita. Aquela engasgada, não sei se essa engasgada aí é por causa do launch, né? Acho que é por causa do launch, hein? Mano, é um carro muito bonito, né? É um carro que, com certeza... Ó, curvão. A estabilidade desse carro é surreal. Esse motor dele, tipo, não é atrás, não é na frente, é, tipo, focalizado. Tiozão tá metendo margem, Tiozão. Tiozão, ele tá acelerando pesado. Olha essa, nossa! Você gosta? É 911, hein? Porsche, velho, a frente é tudo muito parecido, sabe? Eu só acho que isso que dá uma matada. Mano, eu já vi esse lugar em algum vídeo na internet, hein? Será que é um mega encontro de caixa esportivo, hein? Que tem na Glinga, será, mano? Eu já vi esse lugar, velho. Vamos dar uma olhada nesse outro vídeo aqui, que esse aqui, ó... Rock Around, exausto, sabe? Escutando o escape do lado de fora, que significa inglês, vai. Aqui é belê, enfim. Dá pra ir pros Estados Unidos já, hein? Vai lá. Agora o falizão. Monstro. Nossa. Code Start ele vai fazer, será? Code Start. Olha. Caraca. Acabou o Code Start, ó. Mudou. Mano, o ronco dele é bonito, né? Falei, rapaziada. Certo. Ele vai mostrar o porta-mala? Caraca, olha. O porta-mala é grande, velho. Filé, hein, mano? R8, porta-mala na R8 não existe. Vai ter que ser na mão? Não é possível. Acho que não é não, hein? Estranho. Eu acho que é... Não sei, deve ser por algum motivo. Curioso, quero entender por quê. Pôr esse na mão. Será que é igual o Corvette que eu tinha? Porque o Corvette tinha que fazer isso, né, mano? Vê esse outro vídeo aqui. O Corvette eu lembro que tinha que tirar na mão, mano. Tipo, tinha que tirar na mão o teto no meio da rua. Olha essa aqui, Azul, mano. Chegando. Olha aí. Que cor bonita, mano. Essa cor é muito linda, velho. Essa cor é muito bonita. Você é doido? Você é doido? Toda a contenção ali pra descer o carro, o guincho. Vai sair o Corvette, será ou não? Nossa Senhora, hein? Pensou, rapaziada? Recebendo um bagulhizão desse em casa? Tá doido. Olha lá. Tem que colocar sempre um tabuinho ali, mano. Pro bagulho, tipo, não... Pegar o para-choque, tá ligado? Já era. Desceu, papai. É, mano. Foi esse carro que eu ofereci ele no R8, rapaziada. Esse modelo aí. Modelo... 2018 tinha ali, ó. Agora no estacionamento. Aí, Ferrari Elite, ó. Coloca, hein. Aí vai fazer o quê? Já vai meter esse capão ali? É, e um foil. Não te obito. O cara fala gringo. Chave demais, mano. Chave demais, você é louco. Aí. O bagulho top, mano. Rapaziada. Deixa aí nos comentários aí, o que vocês acham, mano? Vocês acham que é uma boa proposta que a gente recebeu? O que eu acho, mano? Olha. Caralho. A que ofereceram não é essa cor. É uma cor vermelha, tá ligado? Vermelho é uma cor muito bonita, né? Só que o que me deixa na dúvida é que eu já tive dois carros vermelhos, né? E os dois eram esportivos. Corvette e Valdia R8. Todos eram vermelhos. Tive o Z4, que era branco e envelopei de vermelho, né? Mas eu que envelopei daquela cor. Então, mano, como eu queria, velho, um carro com uma cor tipo essa. Olha essa cor, mano. É muito bonita, mano. Você é louco, rapaziada. Essa cor é muito foda, mano. Muito foda mesmo, sério. Rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa oferta que fizeram no meu Audi. Eu vou estar lendo o comentário de vocês aí. Então, deixa aí aqui embaixo. Deixa o like nesse vídeo aí. Se inscreve aqui no canal, que ajuda a gente demais. E, bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima é nóis. Valeu! Fui!